Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária, que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. Conectada com você, sua vida e seus sonhos, cerca de 100 mil pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. E, com a Universidade de Caxias do Sul, iremos falar um pouco mais sobre o curso de museologia da Universidade de Caxias do Sul. Um curso novo, sendo ofertado pela primeira vez neste vestibular, neste primeiro semestre do ano de 2022. e cumprindo o seu caráter inovador com mais esse curso. Boa noite, professor Felipe, um prazer, uma satisfação enorme tê-lo aqui nesta live. Você que é um dos idealizadores desse projeto, vai poder também expor para quem nos acompanha como o curso foi cuidadosamente pensado, a grade curricular, os objetivos e, claro, apresentar também toda a estrutura que esse é o nosso objetivo principal da live de hoje, a estrutura que você, estudante, que optar pelo curso de museologia terá na UCS. Tenho certeza que é uma das estruturas mais invejadas, tanto no estado, no país. Claro, a gente nunca teve um curso exatamente de museologia na nossa região, mas a universidade, nesses 55 anos, foi criando esses espaços de memória, que é justamente o Museu de Ciências Naturais, o MUPS, e também o Instituto Memória Histórica e Cultural. São espaços que têm também quase 50 anos de atuação, o caso do Instituto, o museu também tem aí já muitas décadas de existência, o professor Felipe vai poder apresentar para nós, e também hoje os bastidores desses dois espaços de memória, que é justamente o local, por excelência, que você, estudante, terá acesso para as aulas teóricas, práticas, estágios curriculares e estágios remunerados no Instituto. Enfim, vamos apresentar tudo isso para você. Também teremos um espaço aqui para tirar as dúvidas, quer dizer, elas podem ir aparecendo ao longo da nossa conversa de hoje, nós vamos respondê-la conforme forem chegando, ou ao final nós compilamos, enfim, essas dúvidas e podemos esclarecê-las para você, que tem alguma questão ainda com relação à sua formação, a opção pelo curso de Museologia. Professor Felipe, bem-vindo, fique muito à vontade, você que inicia, então, a nossa apresentação, e depois eu retorno para apresentar também o Instituto. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite, Antony, boa noite a todos que nos ouvem, né, através da transmissão do YouTube e também aos colegas que vão assistir a nossa live depois, né, na gravação. Então, boa noite a todos, né, muitos que são nossos alunos já da instituição, egressos, colegas da universidade, então, sejam todos muito bem-vindos. E é um prazer estar aqui, então, compartilhando esse momento, né, de divulgar, então, esse nosso curso de museologia, essa novidade que nós temos aqui na instituição, que foi um curso que foi muito bem pensado, né, eu acho que ele surgiu num momento muito oportuno, né, um momento em que a universidade já está com as suas estruturas museológicas, assim, bem estruturadas, bem maduras, né, com muita infraestrutura para oferecer para os nossos alunos, né, então, nós já temos, digamos assim, a museologia funcionando na nossa instituição há um bom tempo, e é agora uma oportunidade, então, de oferecer essa formação, então, para a nossa comunidade, né. Então, eu vou começar falando, eu vou projetar uma apresentação, né, que vai, digamos assim, orientar um pouco a nossa fala, e para melhor conduzir, então, a nossa sequência de informações. Só deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Você pode me confirmar se já está aparecendo, Antony? Tá, tá na tela, professor. Tá na tela? Muito bem. Então, o objetivo, né, como o professor Antony já comentou, o objetivo da nossa, dessa nossa fala, dessa nossa conversa, é apresentar a proposta, né, desse novo curso que a universidade está oferecendo, né, mostrar a nossa infraestrutura, né, e, sobretudo, né, mostrar para os futuros alunos da museologia que a ideia, né, do surgimento desse curso não é simplesmente mais uma oferta da universidade, né. Esse curso, ele surge através de, então, como nós já comentamos, de uma história que vem sendo construída, de infraestruturas que estão sendo montadas, que foram montadas na instituição, e que se sentiu a necessidade, então, até pelo próprio contexto da regional que nós temos, né, de museus, que nós vamos apresentar para vocês depois, a ideia, então, da criação deste curso de museologia, né, a própria falta de profissionais em muitos setores, né, em muitos museus aqui da nossa região, da área de inserção da universidade, então, tudo isso, né, fomentou a criação deste curso. E a ideia também é mostrar, então, mais ou menos, quais são as disciplinas que vão ser cursadas ao longo deste curso, né, como é que ele vai funcionar, onde ele vai funcionar, o que que o estudante, ele vai ter, o nosso futuro aluno, ele vai ter de infraestrutura disponível, né, para trabalhar, onde é que ele vai vivenciar as experiências, né, na sua formação museológica, então, tudo isto é o objetivo aqui da nossa fala, né. Então, nós vamos seguir um roteiro, né, essa apresentação, ela tem um roteiro, onde nós vamos falar, então, esse contexto de criação, de surgimento do curso de museologia da UCCS, depois nós vamos falar sobre a, apresentar o nosso, a nossa grade curricular, propriamente dita, né, pelo menos, assim, os eixos de formação que o nosso profissional vai ter, né, a grade curricular, a infraestrutura que está sendo oferecida, né, e aqui nós vamos apresentar com maior detalhe os bastidores, né, dos nossos museus, o Museu de Ciências Naturais e do Instituto de Memória Histórica, e também nós vamos comentar, então, sobre as formas de ingresso, né, como é que os futuros, né, estudantes de museologia, eles podem, então, acessar o nosso curso e, então, se matricular e fazer parte, então, da nossa, do nosso curso de museologia. Então, está presente, hoje, nessa nossa live, o professor Antony Tessari, né, já se apresentou, então, um dos idealizadores do nosso curso, conjuntamente comigo, né, que sou o professor Filipe Gonzatti, eu sou o professor, eu sou o biólogo de formação, né, então, a minha formação é nas ciências biológicas, e a minha área de atuação também é nas ciências biológicas, basicamente, na parte de gestão de coleções, né, eu trabalho no Museu de Ciências Naturais como curador de uma coleção científica, né, que é uma atividade que está muito relacionada, então, à atividade museológica, né, a gente vai falar muito sobre coleções aqui, e, então, essa é uma das rotinas, né, do trabalho também dos museólogos. Então, o professor Antony, conjuntamente comigo, e o professor Guilherme, né, que esteve participando da última live, há 15 dias atrás, somos, né, o grupo de professores que estamos organizando e montamos, né, a proposta, então, deste novo curso de museologia. Então, nós temos uma experiência já com gestão de museus, né, em trabalho, em coleções científicas, em acervos históricos, né, então, essa nossa experiência nos deu essa propriedade para organizar, juntamente com a assessoria de outros profissionais da área, para montar, então, essa proposta desse novo curso de museologia. Então, hoje estaremos aqui nós, nós dois, né, fazendo esta apresentação. Então, primeiro, por que cursar museologia, né, por que a gente tem o profissional de museologia? Qual que é o objetivo do estudo da museologia? Ou, então, por que que os museus, eles são importantes, né? Então, os museus, de uma forma geral, eles são instrumentos fundamentais, né, para se fazer a preservação da memória histórica, cultural, né, e até da biodiversidade de uma sociedade, né? Então, esses museus, eles servem como repositórios, né, da nossa história, da nossa cultura, tanto de objetos materiais, como também de memórias e materiais que estão, né, digamos assim, incutidas na nossa história, na nossa sociedade. E quando a gente pensa em museus, né, geralmente as pessoas, elas atribuem os museus a coisas passadas, né, a história, né, o pessoal atribui a ideia, né, de museus a coisas velhas, antigas. Mas, na verdade, né, os museus, eles são muito atuais, né, porque, através desse resgate histórico, através desses acervos históricos, né, nós conseguimos, então, conectar o presente, o futuro, né, e também projetar novas realidades da nossa sociedade através dos nossos acervos, das nossas coleções. os museus, né, eles também são fundamentais no contexto, né, da difusão da cultura, da popularização da ciência, né, eles servem também como recursos turísticos para a sociedade, então, eles têm uma função fundamental nesse aspecto, né, de formação cultural e científica da nossa sociedade. E, claro, esses museus, né, aqui eu trago uma imagem dos museus de história natural, né, dos Midsônia, lá dos Estados Unidos, onde existem, né, coleções gigantescas de coleções botânicas e zoológicas, né, no caso de museus de ciências naturais, essas coleções, né, os museus, eles guardam o patrimônio, né, natural, que serve, né, como base para toda a construção da nossa ciência, né, tanto da nossa ciência como também da nossa tecnologia. tecnologia. Então, muitas tecnologias, muitas inovações, né, que surgem na nossa sociedade, elas nascem a partir, né, das coleções científicas, dos materiais que estão nos acervos, né, científicos dos nossos museus, né. Então, nesse contexto, o profissional, né, da museologia, o museólogo, ele trabalha, basicamente, né, na questão, na gestão dessas coleções, na conservação, na manutenção, no restauro, né, e também ele vai trabalhar com toda a parte expográfica, ou seja, expor esse patrimônio histórico, esse acervo para a sociedade, né, criando ferramentas, então, de divulgação científica, de interação, né, e de popularização da informação, do patrimônio histórico-cultural, né. Então, a função museológica, ela é muito importante no contexto social, né, e ela depende do trabalho, né, de profissionais que têm uma formação específica para que ela, então, se desenvolva, né, em sua plenitude. E no Brasil, né, aqui passando um pouco mais para os dados, né, que nós temos, o Brasil, ele é riquíssimo em museus, né, ou em instituições museais. Então, se estima que, em todo o território brasileiro, né, nós tenhamos em torno de 3.800 museus espalhados pelo Brasil, né, isto são os museus mais reconhecidos, né, os que estão cadastrados no Instituto Brasileiro de Museus, né, mas a gente sabe que existem muitas instituições museais que não estão, né, cadastradas dentro deste índex. Então, existem muito mais museus do que os números oficiais reportam, né. E no contexto aqui da Serra Gaúcha, que é a área de inserção da universidade, nós temos, então, em torno de 44 instituições museais, que elas têm diversas naturezas, né. Nós temos museus de história natural, como o caso do Museu da Universidade de Caxias do Sul, nós temos museus de história, nós temos memoriais industriais, né, e que eles trazem, né, esses diferentes museus, né, eles trazem diferentes contextos históricos, culturais, e eles trazem, né, consigo uma diversidade de coleções, né, bastante diferenciadas. Então, por exemplo, nós temos um museu Municipal de Garibaldi, né, onde ele traz mais informações e acervos relacionados à história da imigração, mas também temos, por exemplo, museus, né, como o caso do Museu da Metalúrgica Gazola, onde nós temos, né, todo um contexto museológico relacionado à própria produção, né, metalúrgica aqui da nossa região. Então, nós temos uma riqueza, digamos assim, de instituições, né, tanto públicas como privadas, que servem, então, de base para esse nosso trabalho museológico, né, e que, claro, desempenham uma função fundamental no resgate histórico da nossa cultura, da nossa história, da nossa identidade regional, né. Então, esses museus, né, eles estão espalhados pelos diferentes municípios aonde a Universidade de Caxias do Sul se insere, né, então, a Universidade de Caxias do Sul, ela é regional e ela atende uma série de municípios aqui da nossa região, né, e nesses diferentes municípios, então, nós temos essas instituições museais, né. Então, visto essa importância dos museus, visto a presença de diferentes instituições museais aqui na nossa região, né, e a necessidade de nós termos, né, profissionais capacitados, instruídos, né, para gerenciar essas coleções, né, e para aumentar a divulgação desses nossos museus, né, nós pensamos, então, na criação desse curso de museologia. E esse curso, né, ele vem sanar uma lacuna na nossa região, né, em termos de formação de museólogos, porque no Rio Grande do Sul nós não temos muitas ofertas, né, então, atualmente, nós temos somente dois cursos de museologia aqui no Estado, um é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o outro é da Universidade Federal de Pelotas, né, e que estão bastante distantes, né, da nossa realidade aqui da Serra Gaúcha, né, então, esse curso que está surgindo, ele vem, né, para preencher esse espaço, né, e buscar aumentar a questão da divulgação, da qualificação, né, e da gestão desses acervos, né, museais que nós temos aqui no nosso, na nossa região. E, claro, né, além disso, a própria universidade tem dois museus, né, já bastante consolidados, um que é o nosso Museu de Ciências Naturais, que depois nós vamos falar com mais detalhes, e o outro, né, é o Museu de História, o Instituto de Memória Histórico Cultural, né, aqui da universidade, aonde são duas instituições, né, dois institutos que preservam, mantêm acervos científicos, realizam exposições, né, então, eles têm uma fisiologia museal, né, bastante consolidada. Então, visto essa necessidade da formação dos museólogos, e visto, então, esse contexto, né, regional que nós temos, né, nós vimos que nós teríamos, então, uma oportunidade de oferecer esse, essa formação aqui na nossa, na nossa região, né. Então, esse foi o contexto, né, o panorama da onde surgiu, então, essa ideia, né, de criarmos esse curso de museologia. Então, indo um pouco além, né, então, além desses museus, que esses exemplos, né, que eu mostrei para vocês de áreas de atuação do museólogo, né, campos de atuação, os museólogos, né, eles podem atuar ainda em outros espaços, né, espaços de divulgação de culturais, né, como galerias de arte, né, trabalhando, então, com montagem de exposições, organização de acervos, né, ainda podem atuar em, prestando assessorias, consultorias, perícias, laudos técnicos, né, para institutos que têm patrimônio histórico, também podem trabalhar em áreas, em setores de arquivo histórico, né, então, são vários ambientes, né, aonde o profissional de museologia, ele pode atuar. Então, se nós dividirmos, né, as atividades principais do museólogo, né, elas estão divididas, organizadas em três grandes eixos, né, que é o eixo de guarda, ou seja, preservação, conservação, restauro dos acervos científicos, né, toda a parte de gestão de coleções, pesquisa, né, trabalhando, então, em pesquisas de divulgação, pesquisas relacionadas à conservação dos acervos, né, pesquisa científica de resgate de memória histórica, ou, então, na parte da comunicação com o público, né, organizando, por exemplo, exposições, né, publicações, manuais, guias, aonde, então, ocorre mais uma interação do espaço museal com a sociedade, certo? E foi nesses três eixos, né, de trabalho, né, que nós organizamos o nosso currículo de museologia aqui da universidade. Então, depois eu vou apresentar para vocês um pouco a estrutura da grade curricular do nosso curso, né, e vocês vão ver que, basicamente, os nossos eixos de disciplinas, eles seguem, basicamente, esses três princípios, né, básicos do campo de atuação do museólogo. Então, a profissão de museólogo, ela é uma profissão regulamentada, né, então, existe uma lei, né, federal, que é a Lei 7.287, de 84, que regulamenta a profissão do museólogo, né, e ela é uma profissão que apresenta um regulamento, né, ela apresenta um conselho. Então, ela é certificada pelo Conselho Federal de Museologia, depois nós temos os conselhos regionais, então, ela tem um conselho próprio, ela é uma profissão reconhecida legalmente aqui no nosso país, né, e, inclusive, né, os museólogos, né, dentro dos concursos públicos, tanto na rede privada como na rede pública, né, os concursos, existem concursos públicos direcionados especificamente para o profissional de museologia. Então, não é um espaço, né, que ele precisa ser ainda desbravado, ainda, né, competir com outros profissionais de outras áreas de formação. Então, existe uma regulamentação própria e existe, então, já um nicho de mercado, né, de trabalho, um espaço, um campo de trabalho específico para esta formação. Passando, então, aqui para a nossa grade curricular, né, nós temos a grade curricular do nosso curso de museologia aqui da Universidade de Caxias do Sul, né, está organizado em, com uma carga horária de 2.400 horas, né, então, essa é a carga horária do nosso curso, mais 200 horas de atividades complementares, que são aquelas atividades que os alunos, eles vão desenvolvendo ao longo da sua formação, né, então, participando de congressos, participando de palestras, de estágios voluntários, de monitorias de disciplinas, né, então, são atividades que vão, digamos assim, complementar a formação do aluno, né, durante o seu período de graduação, né. A duração média do nosso curso, ela é de três anos, né, e tanto a duração do curso como a carga horária, elas estão, né, elas estão, são consonantes, então, com a DCN, né, do MEC, né, que é uma norma, uma diretriz curricular do Ministério da Educação, que regulamenta o curso de museologia, né, então, o curso, ele precisa, né, essa norma técnica, essa diretriz do Ministério da Educação, ela normatiza, né, como esse curso, ele deve ser oferecido, como ele deve acontecer, e o nosso curso, a nossa grade curricular, então, ela está de acordo com essa diretriz do Ministério da Educação. Então, a grade curricular, ela se estrutura em três eixos principais, né, que é o nosso, um eixo voltado mais à gestão dos acervos, né, então, esse eixo de formação, ele envolve, basicamente, o estudo das coleções, né, dos acervos, tanto de história natural, como os acervos históricos, acervos documentais, né, acervos digitais, né, fotográficos, então, como os museus, eles são, né, eles têm naturezas muito diferentes, né, nós nos preocupamos, no momento da organização da nossa grade curricular, em criar disciplinas, né, que dessem, para o nosso profissional, uma noção bastante completa, né, das diferentes naturezas dos acervos museológicos, né, e para que esse profissional, então, ele tenha noções claras, né, de como ele precisa, né, trabalhar, ou quais técnicas ele precisa desenvolver para, né, curar e organizar essas, esses diferentes acervos. Então, existem uma série de disciplinas, né, que são, algumas delas são específicas do curso de museologia, né, algumas são compartilhadas com outros cursos, mas boa parte delas são específicas do curso de museologia, justamente para, então, dar esses subsídios, né, de formação específica nesse contexto de acervos científicos, coleções, né, Então, existem vários componentes curriculares, né, as nossas disciplinas, como a geologia geral, paleontologia, curadoria de coleções biológicas, história da humanização, arqueologia, né, e outros componentes curriculares que estão, né, voltados à organização dos acervos, né, gestão, curadoria de acervos científicos. Depois, nós temos o segundo eixo de formação, né, que é a nossa formação histórico-cultural, né, então, onde nós temos vários componentes curriculares que estão voltados, basicamente, para o entendimento da realidade, né, do nosso contexto social, cultural, da nossa região, né, então, nós temos várias disciplinas de arte, de história, de patrimônio cultural, né, as próprias, as próprias disciplinas, né, da teoria museológica, né, então, elas entram nesse contexto de formação, e depois nós temos um terceiro eixo, que é o eixo, né, de comunicação em museus, aonde, então, se prevê desenvolver habilidades voltadas, então, à construção de exposições, né, estratégias de divulgação dos museus, divulgação científica em museus, né, a questão de turismo também, né, então, voltada, então, de compreender os museus como espaços de turismo, né, então, são diferentes componentes curriculares que estão voltados, então, para o desenvolvimento dessas habilidades. E, claro, além disso, nós temos várias disciplinas eletivas, né, então, ao longo do nosso curso, os alunos que vão ingressar na museologia, eles poderão estudar, cursar, né, várias disciplinas de vários outros cursos da universidade, como história, ciências biológicas, fotografia, artes, né, então, nós temos um conjunto bastante estruturado de disciplinas que já foram eleitas, né, que são disciplinas que estão acontecendo já em outros cursos e que podem, então, ser cursadas pelos alunos da museologia. Isso é muito importante, né, porque gera uma interdisciplinaridade muito grande, né, então, os alunos que têm mais afinidade, né, com a área das ciências biológicas podem, então, cursar mais disciplinas voltadas às ciências biológicas. Aqueles alunos que têm mais interesse, né, pelas disciplinas da história podem desenvolver, cursar, né, disciplinas eletivas dentro do curso da história. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande para a formação ao longo do curso, né, e aí, aqui, né, nós vamos apresentar para vocês a estrutura disponível, né, a infraestrutura que nós temos aqui na nossa instituição, né, claro, nós, como o Antony já falou, né, a universidade está fazendo hoje, completando 55 anos de atuação, então, é uma universidade, né, nós temos, a Ux, ela é um universo, né, completo, digamos assim, porque nós temos basicamente todos os cursos todas as áreas de formação, inúmeros laboratórios, né, professores, bibliotecas bastante estruturadas, não só aqui no campo sede, mas em vários outros campos da universidade, em outras cidades, né, então, toda essa infraestrutura que a universidade tem, né, o aluno de museologia, ele vai poder fazer parte, né, ele vai usufruir, uma vez que está, então, matriculado nesse nosso curso de museologia. E aí, claro, eu vou falar com um pouco mais de detalhe dos nossos museus, né, eu vou falar do Museu de Ciências Naturais da Ux, e depois o professor Antony vai falar do Museu do Instituto de Memória Histórica, então, que são dois espaços importantíssimos, né, para a formação dos nossos museólogos. Então, o Museu de Ciências Naturais, né, geralmente as pessoas atribuem, né, ou quando pensam no Museu de Ciências Naturais da Ux, o pessoal geralmente associa, né, o museu unicamente aos espaços de visitação, né, então, talvez, né, vários dos que estão assistindo esta live, né, já tiveram o privilégio de visitar o museu, né, e as pessoas, né, quando a gente pensa em um museu, pensa somente nos espaços de exposição, né, então, o Museu de Ciências Naturais da Ux, ele tem espaços de visitação, é um museu aberto, né, para a sociedade em geral, então, nós temos um salão superior, aonde nós temos dioramas, né, mostrando a biodiversidade da nossa região, né, nós temos o Ux Aquarium no piso inferior, aonde nós temos vários aquários de água doce, de água salgada, marinhos, né, com vários displays, com explicações, né, dioramas, com explicações sobre os ecossistemas aquáticos, né, então, geralmente, são os espaços mais visitados, mais conhecidos do Museu de Ciências Naturais, né, e, obviamente, que esses espaços, eles são fundamentais para a formação do museólogo, né, entender, estar em contato com esses espaços, né, porque esses são os espaços onde o museólogo, ele vai treinar, né, o olhar da exposição, a organização das exposições, né, ele vai organizar o material, ele vai trabalhar, preparar materiais para serem expostos, né, trabalhar estratégias de divulgação dessas exposições, né, então, ele é um recurso didático, né, para a formação do museólogo muito importantes. No entanto, né, o foco aqui da minha, da minha apresentação é mostrar um pouco os bastidores do museu, né, para vocês conhecerem um pouco o que tem nas salas, né, que ficam aqui atrás das áreas de exposição, né, o que o museu esconde, né, por trás dos seus dioramas, por trás dos seus espaços de visitação, né. Antes disso, eu só quero comentar um pouco sobre a história, né, do nosso museu, então, já que hoje é um dia festivo, né, por conta dos 55 anos da universidade, falar um pouco, né, de, da onde, né, surge o museu, né, como surge o Museu de Ciências Naturais da Ux, né, então, antes, né, esse prédio aonde nós estamos atualmente, que ele fica quase em frente ao bloco M, antes desse prédio ser construído, esse prédio, ele foi concluído, a obra começou em 1990, mas ela foi concluída, se eu não me engano, em 1995, né, o Museu de Ciências Naturais, ele surge e ele começa as suas atividades no bloco A, lá na reitoria, então, lá no prédio da reitoria, existia uma sala, né, que é a sala 214, aonde começou o herbário da universidade, uma das primeiras coleções de história natural aqui da universidade, e o museu, ele começa lá, né, então, nos corredores da reitoria, né, existiam expositores, aonde se faziam, né, exposições sobre biodiversidade, sobre fauna, flora, local, geologia, paleonto, né, então, tudo isso funcionava, né, no prédio da reitoria. Com a construção, né, do prédio novo, o museu, então, ele assume uma identidade própria e ele começa, então, a ter as suas atividades restritas ali no prédio que eu mostrei anteriormente. Então, o museu, né, nos seus bastidores, ele tem, né, algumas, várias coleções, né, então, toda essa parte detrás aqui dessa sala de exposição, né, todas essas salas que ficam aqui, digamos assim, nos fundos do museu, são salas de coleções científicas de acervos, né, de história natural, que servem como base, então, para a sala de exposição. Então, nós temos nessas salas, né, coleções botânicas, zoológicas, geológicas, paleontológicas, né, que ficam armazenadas, então, dentro dessas, dessas salas, né, então, nós temos setores dentro do museu que se dedicam, então, à curadoria, à gestão desses acervos mais específicos, né. Então, uma dessas coleções é o herbário da universidade, então, ele é uma das coleções, ele é a coleção de história natural mais antiga da universidade, ele é mais antigo do que o próprio museu, né, ele começou um ano antes, ele é o quarto maior herbário do estado do Rio Grande do Sul, né, e, então, apresenta uma coleção de fungos, algas, plantas, né, que elas ficam, então, todas preservadas de forma seca, através de escicatas, né, de herbário, ou, então, em envelopes, ou, então, em pranchas, né, que ficam todas guardadinhas, então, em caixas, aqui dentro dessas, nessas estantes, né, dispostas aqui nessas salas. Nós temos toda um, todo um setor de zoologia, né, onde nós vamos ter em torno de 44 mil amostras de invertebrados e vertebrados, né, de vários grupos taxonômicos, né, então, que também são armazenados de diferentes formas, então, nós temos coleções entomológicas, coleções de mamíferos, né, animais que são taxidermizados, nós temos coleções de crânios, né, ossos, então, existe uma diversidade muito grande de formas, né, de como este material, ele é preservado, então, nessas coleções. Nós temos também, então, nas dependências do museu, uma coleção de geologia e paleontologia, né, então, em torno de 5 mil amostras de fósseis, né, tanto fósseis animais como fósseis vegetais, e também toda uma coleção, né, geológica com amostras de rochas e minerais aqui da nossa região. Todas essas coleções, né, elas foram montadas, então, ao longo desses anos, né, por aquisição de pesquisas da própria instituição, projetos de pesquisa, doação de outras instituições, né, então, que esse material, ele vai chegando aqui para a nossa universidade, e eles vão sendo, então, organizados e depositados, então, nos nossos acervos. E como esse espaço, então, de formação, ele pode, né, servir como base para a formação dos nossos futuros museólogos, né, Então, esses acervos científicos, né, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser organizados, eles precisam ser registrados, né, então, existe toda uma questão de documentação dessas coleções científicas, todo o registro desses espécimes em bancos de dados, em catálogos, né, que precisam ser organizados, precisam ser geridos, né, então, o museólogo, né, e o aluno, o nosso aluno de museologia, ele vai poder estar participando dessas atividades, né, permeando, estagiando dentro desses espaços, e aprendendo como que nós lidamos com essas coleções, como é que nós organizamos essas coleções, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, né, dentro dessas instituições museológicas. Também, né, o museu, ele faz muitos intercâmbios científicos, então, nós trocamos plantas, né, e materiais biológicos com outras instituições, isso é uma atividade de praxe dos museus, né, então, a gente vai desenvolvendo essas atividades, e, assim, as coleções, elas vão crescendo, né, e a gente vai tendo esse intercâmbio científico. Então, a gente atua com atividades de popularização de ciência, então, a gente recebe muitos alunos, os alunos vêm, visitam as nossas coleções, né, então, a gente faz, alimenta redes sociais, né, produz material de divulgação científica, produz cursos, palestras, né, sobre a botânica, sobre a zoologia, sobre a ciência, né, sobre a história da ciência, então, a história de coletores, de cientistas, né, que trabalham e que trabalharam sobre, com essas coleções, né, com esses materiais, então, tudo isso são atividades que nós desenvolvemos, né, no nosso museu, e que podem, né, ser, então, experiências para os nossos alunos que vão estar cursando as nossas, as nossas disciplinas, certo? Então, é um espaço riquíssimo, né, vejam que, pelo que eu mostrei para vocês, né, várias coleções têm naturezas bastante diferentes, cada uma requer cuidados específicos, requer estratégias de preservação específicas, né, então, toda essa vivência, ela pode ser adquirida aqui nesse espaço que nós temos, né, e aqui agora eu vou passar a palavra para o Antony, né, que ele vai, então, detalhar sobre o Instituto de Memória Histórica e Cultural, então, da nossa universidade. Maravilha, muito obrigado, prof. Felipe, eu sou um fã incondicional do museu, na medida que passei a conhecer este espaço já há alguns anos, né, que estou na universidade, parabéns de modo especial a ti, que é curador deste nosso herbário, e que é reconhecido também nacionalmente, né, um acervo muito difundido nas bases de dados nacionais, e muito pesquisado, né, por cientistas da área da biologia, entre outras, né, mas em especial da biologia com relação a este acero. Eu creio, inclusive, que o prof. Felipe acabou caindo ali da conexão, né, ou clicou em algum lugar indevido, mas logo, logo, ele certamente estará de volta aqui conosco, tá aí ele de volta. Bom, Felipe, que pena, que você perdeu todos os elogios que eu fiz para ti, mas depois você assiste na gravação, tá bom? Eu apertei, apertei no link herado. Tá certo, depois você assiste aí, tá, que eu elogiei um pouquinho aí, né? Enfim, vamos lá, então eu já vou compartilhar a minha tela aqui também, eu vou, eu acho que assim, o mais importante dessa live era conhecer o museu, então eu vou procurar ser mais breve, a gente tentar manter aqui uma hora, né, que era o que a gente tinha de limite, na minha apresentação, porque eu estimo também que o instituto, dos mais interessados no curso de museologia, já seja um espaço um pouco mais conhecido, né, nós tivemos, por exemplo, na última live, vários ex-estudantes, egressos do curso de história, né, da UCCS, com interesse em fazer museologia, e que foram, inclusive, nossos estagiários, né, tanto estagiários como currículo, né, ou estagiários, de fato, remunerados, né, que trabalharam e se dedicaram, enfim, foram tão importantes para nós. Bom, o IMHC, ele é um espaço que existe há 47 anos na instituição, ele tinha uma outra denominação lá nos anos de 1970, e vai assumir essa denominação atual em 1991, portanto, são 31 anos, né, com esta denominação. Ele é um espaço que está organizado por acervos, né, ele é formado por diferentes acervos, não apenas do acervo institucional, que é um dos principais acervos que nós custodiamos, né, a memória institucional destes 55 anos da universidade, e além destes, né, porque a universidade, na verdade, ela surge de escolas e de faculdades que existiam isoladamente em Caxias do Sul desde pelo menos o ano de 1950. Então, toda essa documentação que retrata o ensino superior, a educação superior em Caxias do Sul é custodiada, é guardada e disponibilizada a consulta pelo Instituto. Além disso, toda a memória da instituição, seja com relação à memória visual, audiovisual, né, nós estamos com todo o acervo de filmes da antiga UPS TV, hoje se transformou, né, no UPS Play, mas todo aquele acervo, né, gigantesco, importantíssimo, né, dos programas que a universidade produziu, das transmissões históricas, né, desde meados da década de 1990 e também veio uma parte do acervo tridimensional, né, que é uma palavra tão importante para o museólogo, uma vez que o museólogo se dedica, né, com mais foco, né, nos objetos tridimensionais, né, nos acervos, de fato, museológicos, né, então nós temos sim a documentação bidimensional, documentos, fotografias, vídeos, né, mas também toda aquela de caráter expositivo, né, ou, resumindo em uma palavra, objetos, né, cultura material, aquilo que é possível ser exposto, né, a partir dessa exposição produz conhecimento, né, enfim, é de interesse, né, do visitante, né, tem um valor cognitivo, né, para justamente aprender e compreender a respeito do passado, como o professor Felipe também bem colocou, né, para que possamos compreender também, de igual forma, o nosso presente, né, a nossa realidade, quer dizer, os museus, de fato, são espaços, né, contemporâneos, atuais, que nos permitem fazer uma leitura, né, da nossa sociedade, do nosso contexto. Bom, o Instituto, além do acervo institucional, também é um espaço que recebe doações, né, sempre foi caracterizado dessa forma, ou a universidade comprou alguns dos acervos que hoje compõem também o nosso centro de documentação, né, o caso da coleção, uma das mais expressivas, né, do professor Laudelino Teixeira de Medeiros, que era um colecionador, comprava itens em antiquários e guardou, né, na sua imensa biblioteca, no seu imenso acervo, e a universidade investiu na compra deste material, né, e tem uma importância, uma relevância histórica para todo o estado do Rio Grande do Sul, né, ele era um professor de sociologia da URUS. Nós temos também, a título de exemplo, né, entre outros, mas a título de exemplo, o acervo do Consulado Italiano no Brasil, uma coleção realmente importantíssima do ponto de vista histórico, dos passaportes, né, 1.600 passaportes de imigrantes italianos, né, a partir dos quais nós podemos compreender o processo de circulação dessas pessoas no estado mais meridional do Brasil, no Rio Grande do Sul, e além deste, né, na Argentina, no Uruguai, por onde esses imigrantes, né, passaram, e essas fontes elas nos contam a respeito. Nós temos o acervo do programa ESIRS, Elementos Culturais da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, um acervo formado pela própria universidade, de caráter antropológico, por meio de fotografia, de depoimentos, de produção audiovisual, um retrato da cultura de imigração italiana na região nordeste do estado, na Serra Gaúcha, fotografias que ilustram, né, que demonstram o processo de ocupação por meio da arquitetura e toda a cultura que forma a nossa região na gastronomia, na religiosidade, no trabalho, na paisagem, a chamada paisagem cultural, né, que compõe, então, essas, foram chamadas, né, por um tempo, as antigas colônias, né, enfim, as colônias oficiais de imigração que receberam esses imigrantes e todo esse acervo, então, produzido pela inscrição está disponível no instituto. Nós também temos o acervo do IRIS, né, que é um acrônimo para investigação e resgate da imagem e som, um dos acervos mais relevantes também no estado do Rio Grande do Sul em termos de produção audiovisual, é um acervo composto pela doação de uma antiga produtora existente nos anos, que iniciou o seu trabalho nos anos 1950 e funcionou até a década de 1990, uma produção regional absolutamente importante, né, não apenas de Caxias do Sul, Bento, Garibaldi e outros pequenos municípios da região, né, como Bom Jesus, Espumoso, vou lembrando de cabeça alguns, né, mas que compõem este acervo, né, retratado de forma audiovisual, né, pela Michelin Filmes, né, que é quem fez a doação de todo esse acervo. Depois eu vou também certamente mostrar aqui para vocês como esse acervo hoje ele está exposto, né, e é acondicionado no nosso espaço, né, no IMHC. Nós temos também o Laboratório de Ensino e Pesquisas Arqueológicas, como vocês viram na grade, nós demos foco a esta questão porque os acervos arqueológicos são significativos na nossa região, o acervo do Lepar, ele é coletado desde a década de 1970, né, o arqueólogo que estava na universidade naquele período tinha pesquisas com financiamento nacional, né, o chamado PRONAP, o Programa Nacional de Arqueologia. Dentro da arqueologia foi certamente o principal programa, né, naquele período de incentivo à pesquisa arqueológica, o mapeamento dos sítios arqueológicos no Brasil, portanto, os acervos arqueológicos que foram pesquisados na região e não só na região, mas no estado do Rio Grande do Sul estão na universidade, é um espaço de referência, recebemos arqueólogos de outras instituições que ficam impressionados com esse acervo, não só em termos históricos, né, ou arqueológicos propriamente, né, do valor arqueológico, mas da forma, né, como esse acervo está organizado e disponível à consulta, né, da forma como ele está acondicionado. E, portanto, é um espaço, né, para que o estudante possa desenvolver ali as atividades, né, práticas do curso, né, assim como aliar, né, o conhecimento teórico, aprendido, poder, né, enxergar na prática. E, claro, todos os desafios, né, que um acervo desse caráter ele apresenta para um museólogo, né, como eu vou expor, né, como é que eu vou comunicar este acervo, né, para o meu público, né, primeiro definir esse público, né, fazer o processo de curadoria, como que eu vou conservar esse objeto, né, como eu vou pensar a minha reserva técnica, né, como eu vou pensar na catalogação, na classificação, no arranjo, né, dessas coleções, enfim, para que eu tenha, de fato, e até mesmo na digitalização, né, para que eu tenha este acervo disponível, afinal, o usuário, né, é o nosso principal objetivo, né, a gente trabalha justamente para atender o usuário, né, atender os pesquisadores, os estudantes, e, com certeza, a comunidade, não uma vez que precisamos, sem dúvida, nos aproximarmos, né, o conhecimento científico produzido na academia ou guardado na academia deve estar, sem sombra de dúvidas, próximo da sociedade, da comunidade, de uma forma geral. Ainda não citei, mas nós temos também o acervo do Centro de Memória Regional do Judiciário, né, um acervo composto por 40, aproximadamente, 40 mil processos oriundos da primeira vara cível de Caxias do Sul, são processos cíveis, né, por um período também, né, ali se coletaram processos de origem, né, ou processos chamados processos criminais, que compõem este riquíssimo acervo, conta por mais de 100 anos, já que o processo mais antigo é de 1892 e o mais recente de 2003, portanto, mais de 100 anos de história do poder judiciário, das decisões judiciárias, né, que são fontes inestimáveis para o conhecimento, né, riquíssimas para o conhecimento da nossa história. Eu separei, assim, breves vídeos, né, para apresentar para vocês como uma forma de vocês visitarem virtualmente esse espaço, né, são gravações aqui em primeira pessoa, espero que o vídeo, ele apareça bem para vocês, eu vou procurar ser breve também nessa nessa apresentação, espero que vocês possam conhecer aqueles que não conhecem ou aqueles que foram nossos estagiários ainda lá no saudoso Bloco 46, hoje nós estamos no Bloco J, possam conhecer o nosso novo espaço, que é um espaço muito bem dedicado, né, para arquivos, estamos, assim, qualificados, né, para a guarda, né, de todo esse acervo, né, com a importância que eu espero ter, né, contribuído aqui, mostrado para para vocês. Bom, esta é a recepção do Instituto, é um espaço de absoluto acolhimento, né, nós temos aí todas as publicações do IMHC, né, algumas destas e a maioria recentes, né, nós estamos trabalhando também no sentido de produzir conhecimento, né, para entidades, instituições, né, ou via projetos, editais, né, e inclusive com publicações do próprio acervo, né, que são as publicações mais recentes, né. Bom, nós vamos saindo aqui da recepção, estamos entrando no corredor, é um corredor expositivo, por exemplo, o estudante vai ter a oportunidade, né, de pensar curadorias para esses espaços expositivos, né, que são permanentes e alguns deles temporários, e nós entramos aqui na sala de, ou no chamado laboratório de conservação de documentos, né, e de peças também, né, que vai ser o espaço para as atividades práticas do curso de museologia. Nós temos aí a direito uma mesa de higienização, né, que serve para dois operadores trabalharem neste, neste equipamento e assim higienizarem, né, executarem os processos de preservação e de conservação dos documentos, né, é uma sala, então, equipada para essa, para essas atividades, que são exatamente estas, né, que eu vou mostrar brevemente aqui alguns takes, né, deste vídeo, as atividades de conservação, né, que eu estou higienizando um documento do acervo da Delegacia de Polícia Civil, é outro acervo que está no ambiente, né, sob guarda do Instituto. Basicamente, esses processos, né, de higienização, eles se assemelham para o papel e também para os documentos físicos, né, os objetos de museu, claro, sempre respeitando a peculiaridade de cada um e nós teremos disciplinas, né, que vão ensinar todos esses procedimentos, entender todo o processo de identificação das peças, do material utilizado nessas peças e quais os objetos, os instrumentos, né, as ferramentas apropriadas para essa conservação. Vejam esse livro, né, absolutamente detonado por traças e brocas, né, então, todo o processo de restauro que no curso também o estudante vai ter essa aproximação, né, com o campo do restauro de documentos de museu, né, de objetos tridimensionais, então, aqui é uma pequena amostra, né, do processo de higienização. Eu vou dando alguns saltos, né, aqui nós temos acervo fotográfico também, né, a forma de higienização desse material e de reconstituição também, né, essa é uma fotografia aí, por exemplo, com mais de 100 anos, né, e também passa certamente a ser um objeto museológico uma vez que é um formato histórico em comum, né, para os dias atuais, então, ela tem também esse caráter de um objeto, né, de museu. Depois tem todo aqui o processo de planificação, né, de uso de prensas, né, eu não vou detalhar até pelo tempo aqui, né, todo o processo que nós executamos, mas para que vocês vejam a estrutura que será ofertada, né, o uso dos EPIs, né, para, enfim, proteger o conservador, né, mas também proteger, sobretudo, o documento, né, então, todos os procedimentos que são adequados à conservação, né, o curso está pensado também para essa diversidade, né, de atividades que o museólogo, ele executa dentro de uma instituição de memória. Vou pular para o vídeo do centro de documentação, né, para vocês conhecerem, então, esse espaço que está muito bem equipado com arquivos deslizantes, né, aí à direita do vídeo, né, todas essas caixas são materiais, feitas de materiais especiais, dentro delas os papéis são adequados para conservação, é uma sala com climatização permanente, né, o microclima é controlado, temperatura, umidade relativa do ar, sempre, sempre controlada, né, enfim, que é outro conhecimento importante, né, nós seguimos recomendações internacionais com relação a este assunto, né, de manutenção do clima para acervos adequados, né, para cada acervo, vocês vão perceber também na minha apresentação como nós dividimos, né, os acervos pela sua origem, certamente, mas também pelo seu suporte, né, para que nós possamos ter ambientes adequados para a conservação de cada um desses suportes, né, isso é bastante importante, né, pensando no tempo de vida, né, longo dos documentos. Eu vou dar um salto aqui agora para a sala do Centro de Memória Regional do Judiciário, também uma sala com climatização permanente, na mesma sala nós temos o acervo do programa ESIR, né, aquele que retrata a cultura de imigração italiana. Aqui à direita, nas caixas, nós temos 40 mil processos, aproximadamente, do Poder Judiciário, feito todo o trabalho de higienização, de conservação, né, e o trabalho de disponibilização do conteúdo desses processos, né, a quem tiver direito, né, de acessá-los, a quem tem autorização, né, quem está vinculado a um projeto de pesquisa. Então, são, isso também será visto no curso, né, quer dizer, como se criam instrumentos de gestão, né, de acervos. Aqui nós temos uma experiência, uma larga experiência em acervos arquivísticos, né, mas uma aproximação muito grande, né, com a forma de gestão de acervo museológico, né, com relação à entrada, à forma de acondicionamento, né, a forma de disponibilizar essa documentação, de fazer planos museológicos, né, de pensar, elaborar os planos museológicos, né, enfim, que são recomendações e, por causa dos municípios, são lei, né, regulado por lei, né, a forma de elaboração, né, desses instrumentos de gestão, né. Nós estamos entrando aqui no acervo do Laboratório de Arqueologia, né, que tem caráter, então, tridimensional, de peças, né, é um acervo composto por faiança, por cerâmica, né, e por outros tipos de suporte, né, mas, sobretudo, cerâmica, né, o principal que nós temos neste acervo coletado, então, da região, né, posso citar aqui, por exemplo, de Santa Lúcia do Piaí, onde nós tínhamos a ocupação indígena, né, anterior à vinda dos imigrantes, né, a ocupação primitiva indígena na nossa região e, entre outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, o Bagé, né, nós temos coleções arqueológicas daquele contexto geográfico, né, e daquele histórico. Então, esse é um pequeno espaço, a sala, ela, ela é dividida aqui, nós temos apenas a sala de guarda, né, em outras salas, nós temos a sala de oficinas, onde faz oficinas de escavação arqueológica simulada, nós temos uma outra sala de análise, né, de objetos arqueológicos, então, estou mostrando aqui, né, em resumo, apenas as salas de guarda de acervo, né, mas o Instituto ocupa uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados, né, os dois pavimentos ali do bloco, do bloco Jota e todo dedicado, então, aos espaços expositivos, reservas técnicas, salas de guarda, salas de trabalho, de análise de material, de conservação, né, desses documentos. Entramos na sequência, na sala do programa IS, né, essa que está organizada como uma sala expositiva, né, nós temos aqui, logo de cara, projetores, né, de cinema, nos anos de 1950, né, de 16 milímetros, este é o centro da imagem, projetor de 35 milímetros, objetos, né, para produção audiovisual, seja um rádio, né, para iluminação, como a esquerda ali mais abaixo, na sequência, vocês também poderão observar câmeras, né, que são câmeras de cinema, né, para produção audiovisual nos anos 50, né, aqui nós temos uma pequena síntese, né, de todo o acervo ali com os manuais para revelação dos filmes, manipulação dos filmes, um pouco da evolução ou da transformação da tecnologia, né, do VHS, do Super 8, né, e anterior a isso, claro, o filme em película, né, os discos de vinil ao fundo que eram utilizados para a produção do som, né, da trilha sonora e dos efeitos sonoros da produção, né, dessa produtora, que foi a Michelin Filmes, né, nós temos aqui, inclusive, temos, né, uma pequena sala de cinema aqui, né, para a projeção de alguns filmes que já estão digitalizados, e aqui também, neste armário que é original, né, era utilizado pelo próprio produtor, né, ele guardava assim os seus equipamentos, então vejam, né, nós procuramos manter a autenticidade, a originalidade desse acervo, né, da forma como o seu produtor entregou para a universidade, essa é uma discussão museológica, inclusive, né, a gente vai para o lado da conservação, desse modo não é ideal, né, com essa espuma, é um armário de madeira, mas, por outro lado, tem autenticidade, né, então essa é uma discussão que o museólogo faz, e é uma decisão que o museólogo faz, né, tendo em vista contar essa história, né, e que o público possa compreender. E aí, claro, nós temos, né, então expositores mais contemporâneos, né, onde a gente pode colocá-los dentro dessas redomas de vidro, né, enfim, e dar destaque, né, com essa base branca, né, e vocês vejam que fica numa linguagem mais clean, né, a exposta de materiais, né, de iluminação, os rolos de filme, né, ali no caso são rolos vazios, né, os filmes foram acondicionados em outra sala, e aqui também projetores, a claquete, né, de cinema, tudo que compõe, né, este acervo, que tem um caráter museológico, né, muito, muito forte, né, é composto, sobretudo, por peças, né, vocês vejam para a produção audiovisual, né, diferentes tamanhos e suportes, né, diferentes usos, e essa é uma coisa que o museólogo faz, né, que é a pesquisa dentro do museu para tentar compreender. Nós recebemos esse acervo quando o seu produtor já era falecido, infelizmente, foi a família que doou este acervo, então muitas coisas nós temos que correr atrás hoje, né, investigar, saber exatamente qual era o uso naquele passado, né, e essa é a maravilha, né, de trabalhar em um espaço de memória, né, um espaço para quem é curioso, para quem gosta de pesquisar, para quem gosta de conhecer, descobrir, né, fazer descobertas, eu acho que é uma palavra que resume a profissão do museólogo, né, descobrir a respeito dos usos dos objetos no passado e dessa forma compreender também, né, como as transformações, elas vão surgindo na sociedade, né, a sociedade vai ou se adaptando ou se transformando também, né, com essas inovações, né, nos campos aqui, por exemplo, né, do cinema, da produção audiovisual, né, e entrando aqui à direita, né, nós temos, então, todo o acero dos filmes acondicionados, né, esta sala, sim, com um ambiente climatizado, né, que são mais de 100, em torno de 150, para ser mais exato, filmes, né, produzidos aí que retratam, como vocês podem ver nos inventários, é outro instrumento que o museólogo conhece bem, né, essa terminologia, nós temos nos inventários, então, ali menções, municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, as empresas, né, da nossa cidade, que foram, que contrataram o serviço, né, de filmagem, de, é uma espécie de publicidade, né, de propaganda, um vídeo que esse produtor, o Niquelinha, ele produzia e entregava para as empresas. Tem Randon, Marquipolo, Hebrey, Prasley, Madesate, Pisani, enfim, as principais empresas, né, da nossa cidade, lá nos anos 50, 60, sendo retratadas, né, por essa produção audiovisual. É um acervo fantástico, né, fantástico e espetacular, né, eu acho que o cinema é isso, é um espetáculo, né, magia, como se costuma dizer, né, naquele clichê, mas de fato, quando a gente coloca um filme desses em um projetor de 35 milímetros e escuta aquele barulho do filme rodando, a imagem projetando, né, a batida do filme, né, de 24 frames por segundo, 24 quadros por segundo, é de fato mágico, né, outra coisa que apenas o museólogo, né, quer dizer, quem tem de fato o acesso ao acervo, a esses bastidores do acervo, tem a oportunidade de estar em contato. E é quem tem o primeiro contato, né, antes do próprio público, a gente descobre, né, colocando esses filmes para rodar, descobre coisas incríveis sobre a história da cidade, sobre a história da região que eram desconhecidas, né, que inclusive o próprio produtor não divulgou, né, ele produziu de caráter experimental e ele não divulgou essas imagens, né, então a gente acaba sendo, às vezes, o primeiro espectador, 50, 60, às vezes 70 anos depois, né, e de novo eu volto àquela ideia da descoberta, né, que o museólogo, assim como outros profissionais, né, que trabalham em instituições de memória, tem, né, quando entram em contato com essas coleções. E eu termino aqui a minha apresentação para mostrar o acervo mais recente que nós recebemos, vocês vão perceber que ele ainda está sendo organizado, né, ele foi recebido no ano passado, é o acervo da Documenta, né, um acervo que foi constituído pela pesquisadora regional, professora Vera Stedlisatra, ela fez a doação para a Universidade de Caxias do Sul, ele é composto por mais de 200 vestidos ou roupas ou indumentárias, né, que retratam o gaúcho, a cultura do gaúcho, da imigração italiana e também da festa da uva, né, nós temos aqui vestidos ou trajes históricos, né, da festa da uva, de rainhas, de princesas, de embaixatrizes da nossa maior festa, né, vocês vejam que eles estão embalados ainda, né, foi a forma como nós fizemos todo o traslado, né, dessa documentação que estava lá no Campus 8, né, um outro espaço da instituição e foi agora incorporado ao IMAHC, né, ocupa aí uma área de mais de 200 metros quadrados, só o espaço expositivo, né, nós temos ainda toda a reserva técnica, não vou ter tempo aqui de mostrar, claro, para vocês, mas tem toda uma reserva técnica, né, que o estudante vai ter contato, né, que o estagiário pode fazer o seu projeto de estágio, né, ou mesmo poderá vir trabalhar conosco enquanto estágio remunerado. Vejam aí, tem toda uma coleção de chapéus, de sapatos, né, da alta costura, né, que é um quarto, uma quarta coleção, né, montada pela professora Vera, né, por essa pesquisadora, é um museu, é um museu, né, que ela criou na instituição e que hoje se torna, né, uma coleção, um acero, né, e que compõe aí o IMHC. E agora vocês veem, então, os vestidos, né, os trajes da festa da uva, né, das rainhas e princesas, já que estamos também na semana, né, e dia 18 começa a nossa festa, né. É um acervo riquíssimo. Esse sim nós já desembalamos, digamos assim, né, tiramos as embalagens protetoras e ele ainda precisa, né, de todo um trabalho expositivo, né, de curadoria e um trabalho educativo, né. Eu acho que terminamos, então, com essa ideia, né, o trabalho do museólogo também é o de pensar, né, a educação no espaço museal. Talvez seja, nos dias atuais, a tarefa mais importante, a de maior desafio, não tenho dúvidas também, mas a mais importante, né, do museólogo, que é educar, né, trabalhar, pensar nas ações educativas para que o público, né, que visita a nossa instituição, as nossas instituições de memória possam também compartilhar esse conhecimento, serem sensibilizados, né, construírem o seu conhecimento nesses espaços de memória, serem sensibilizados e também nos ajudarem, né, como difusores da nossa cultura, né, do conhecimento socialmente e cientificamente produzido. Bom, o meu tempo é breve, né, eu até acho que eu extrapolei um pouquinho, porque vocês devem ter percebido, eu e o prof. Felipe somos fanáticos, né, pelos locais em que nós trabalhamos, assim como todos os nossos colegas, nós estamos, na verdade, aqui representando, né, uma equipe maior, né, prof. Felipe, não tenho dúvidas aí dos colegas do museu, né, é uma equipe que trabalha, né, nesse espaço, assim como no IMEHC também, uma equipe, né, que é também fanática, dedicada, gostamos muito do que fazemos e esperamos que nesta live de hoje tenhamos conseguido passar um pouco da nossa experiência, né, da estrutura que o curso oferece e do acolhimento que vocês estudantes terão, né, nesse espaço, a gente, de certo modo, convoca, conclama que vocês sejam também nossos parceiros enquanto estudantes, né, se formem no curso de museologia, tenhamos uma primeira turma, né, para que possamos lutar por essa profissão também que é tão importante, né, nos espaços museais da nossa região, né, são quase 50 museus, como o prof. Felipe colocou aqui para nós, né, nem todos, na verdade, a minoria, né, dos espaços possui nos seus quadros um museólogo, né, seja, inclusive, nos espaços públicos, né, então, está mais do que na hora, né, e a gente espera que vocês levantem também essa bandeira, né, essa bandeira de luta que é termos profissionais qualificados para atuar nesta área da museologia. Prof. Felipe, eu sei que nós tínhamos previsto também apresentar as formas de ingresso, mas creio que temos um pouco o horário muito, muito longo, né, além do que estávamos pensando. deixo a seguinte indicação, né, vocês têm a live que foi realizada há 15 dias, né, aproximadamente, no final daquela live nós falamos sobre as formas de ingresso, vocês podem acessar também no canal do YouTube e na UPS, e ficamos à inteira disposição, né, nós estamos quase diariamente, né, Prof. Felipe, acho que você sim, eu também tenho estado diariamente, né, às tardes, né, me parece que você também no Museu de Ciências Naturais, se não estamos todos os nossos colegas estarão e tenho certeza que poderão recebê-los presencialmente, inclusive, esclarecer todas as dúvidas, né, mostrar esses espaços, né, ajudá-los a fazer essa decisão, né, nós sabemos que é uma decisão importante, é um compromisso importante, mas há formas de ingresso, há descontos para egressos, né, pensem com carinho neste curso, tenho certeza que nós vamos conseguir formar uma turma e transformar, né, o campo da museologia na nossa região. Prof. Felipe, passo para as tuas considerações finais e depois a gente finaliza, então, a nossa live. Muito bem, obrigado pela apresentação, Antony, né, a gente fica entusiasmado falando dos nossos espaços, né, então, eu concordo com todas as palavras que tu colocaste, né, então, somos apaixonados pelos nossos museus, né, tanto de história ou de história cultural, memória, ou então, história natural, então, nós somos, né, um pouco suspeitos em falar sobre o tema, né, mas, então, aqui para finalizar, agradecer a participação de todos, né, e mais uma vez convidar todos que estão inclinados à museologia, ou que gostam desse tema, gostam de história, né, até para os indecisos, a museologia é um curso muito legal, porque ele é muito interdisciplinar, né, então, vocês vão ter contato com várias áreas do conhecimento, então, isso é muito importante, né, mesmo aqueles alunos que ainda estão, né, indecisos, né, o que vão cursar, a museologia é uma boa opção, porque ela é muito interdisciplinar, então, recomendo que pensem com carinho nessa possibilidade, assim como o Anthony colocou, nós temos, estamos disponíveis para esclarecimento de dúvidas, né, também no próprio site da UCCS existem muitas informações, tem lá uma forma de contato, então, vocês podem escrever, mandar mensagens, né, que essas mensagens chegam, então, até nós, e sempre, né, vamos estar disponíveis para esclarecer as dúvidas e conversar sobre o nosso curso de museologia, certo? Muito obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau, gente, boa noite, grande abraço. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado.